Pedro Dário de Souza, esse caminhoneiro gaúcho, tinha 55 anos de idade. 37 foram dedicados ao transporte de cargas. Na última viagem, foi surpreendido pela ação de criminosos. A principal linha de investigação aponta para latrocínio, que é roubo seguido de morte. Pedro estava jantando em um posto na região de Camassari, na Bahia, com amigos, quando foi surpreendido pela ação dos criminosos. A polícia civil baiana disse que investiga o caso, mas não confirmou se já há a identificação dos suspeitos ou se algum envolvido foi preso até agora. A cerimônia de despedida de Pedro foi marcada pela tristeza dos familiares e dos amigos. Ele tinha me ligado duas horas antes, ele me apresentou para os amigos dele, ele falava, eu adoro aqui, olha os meus amigos, olha. E ele estava me apresentando para os amigos dele, a ligação até estava ruim. E eu falei, pai, eu nem estou te escutando, e ele, tá, daqui a pouco eu te ligo. Só que ele não ligou mais. Caroline, filha do motorista, disse que pediu para o pai se aposentar. Mas não era algo que ele sequer levava em consideração. Ainda mais agora, para ajudar a filha a se formar em medicina. Ele sempre falava que o sonho dele, como o sonho da minha vida, sempre foi fazer medicina. E ele lutou para tudo, para que eu conseguisse entrar na medicina mesmo, na nossa família ser tão humilde. E eu entrei, graças a ele, e ele falava, filha, teu sonho é ser médica. E o meu era ser motorista, e eu realizei meu sonho, por isso que eu quero que tu realize o teu. A família aguarda por respostas por parte da investigação e prisão dos assassinos. Pedro deixa a esposa e dois filhos. A família aguarda por respostas por parte da investigação e prisão dos assassinos.